Olha, tem duas maneiras. Uma é vendendo para eles e a segunda é sim oferecendo gratuitamente. Mas cada uma dessas maneiras tem que ser feita de forma estratégica, tá? Vamos começar pela forma gratuita que foi que você mencionou. Quando a gente oferece alguma coisa gratuita, tem que estar muito claro, não pode ficar intrínseco, nem subentendido. Tem que ficar claro que aquilo que você está oferecendo gratuitamente é uma amostra, uma provinha de algo que você faz para vender. Sob encomenda, a pronta entrega, não sei qual é a forma que você vai vender, qual é a maneira de ser pronta entrega ou não. Mas tem que ficar claro que o pessoal viu que aquilo ali é uma amostra grátis de algo que você faz. Dentro, inclusive, dessa amostrinha gratuita, dentro não, vamos dizer assim, Essa amostra gratuita não precisa ser também necessariamente do tamanho que é o tamanho que o seu produto é vendido. Não precisa ser do mesmo peso que o seu produto é vendido. Ele não precisa ser exatamente igual. Ele pode ter formato apropriado e adequado para a amostra grátis. Menorzinho, mais leve. Normalmente é isso, tá? E aí a pessoa tem que ficar instigada a querer mais e aí ela vai comprar com você. Mas a comunicação tem que ser clara. Isso é algo que você faz porque você trabalha com isso. Isso tem que ficar claro para a pessoa. A outra forma que é vendendo é vendendo. Simplesmente oferecendo um produto novo que você tem no seu cardápio, por exemplo. Me diz você aí. Você já foi ao supermercado e já viu as duas situações, não já? Você já encontrou um produto novo sendo oferecido num quiosque ou por uma pessoa com uma bandeja para você provar e sempre em porções bem menores do que você realmente vai comprar. E você também já viu produtos novos direto na gôndola para você comprar. Existem as duas estratégias. A melhor forma de você não se frustrar com isso é simplesmente deixando claro e oferecendo. Se você não oferecer como produto à venda, aí realmente vai ficar difícil, tá bom? Mas lembra também o seguinte. A degustação gratuita faz parte do seu investimento em divulgação e marketing, tá? Não significa que todo mundo que vai provar de graça vai comprar o seu produto. Quem dera, se fosse assim, não é verdade? Você mesmo aqui está consumindo o meu produto de graça. Você está consumindo aqui as minhas dicas, a minha experiência de mais de 10 anos nessa área de graça. Mas eu também estou deixando claro para você aqui que eu tenho um curso de confeitaria, eu tenho um curso de chocolate, eu tenho um curso de macarrão que você pode comprar de mim. Mas a amostra que eu estou te dando aqui, apesar de ser intensa, apesar de ser profunda, é menor do que o que você tem quando compra o curso. Então é a mesma coisa com o produto de consumo, no caso dos seus doces, tá? Então pensa nisso, que é um investimento que você faz no seu negócio desde que você deixe claro para a pessoa que aquilo é uma amostra de algo que você tem para vender.